Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui da oficina do Toninho, Ardeirinho VIP e como sempre falando de trabalhos artesanais. Hoje, respondendo a e-mails, vou responder para vocês como se pode fazer formão para torno. Muitas pessoas me perguntam, Toninho você vende os formãos para torno? Toninho, eu quero comprar um formão seu, amigos, eu mal tenho para fazer os meus trabalhos, porque como o meu trabalho é muito diversificado, eu não consigo ajeitar todas as peças para uma máquina. Eu até que gostaria de ter todos os meus formões bem arrumadinhos, noturnos, bem bonitinhos, mas é difícil. Eu recebi a visita de um amigo aqui na oficina e ele levou três formões que eu tinha e eram os únicos. Então agora eu estou fazendo novamente três formões para que eu possa estar usando. O material que eu indico para vocês que é o mais fácil seria lima. Eu compro uma lima quadrada. Vamos dar uma olhadinha melhor nessa lima? Veja na embalagem, um, dois, três. É o tipo de textura que ela tem. A número três é a mais fina, é a mais fácil de ser limpa. Veja como vem na lima, né? Como vocês viram no vídeo. Vem com um plastiquinho para pôr na parede, mas a gente não vai usar esse cabo. Em torno de trinta a trinta e cinco reais. Então amigos, esta é a lima que eu uso. Então amigos, peço que vocês acompanhem esse vídeo até o final. Eu vou mostrar para vocês a seguir como limpar e preparar o metal para se fazer o formão. Vamos lá então. Então, com a lima presa numa marcinha, veja, bem apertadinha, veja que essa lima, ela é bem levinha, não é aquela lima rústica, tipo uma grosa. Então é bem pouquinho o que tem que ser desbastado. Eu vou passar o disco de desbaste, veja. Olha, também a esmedilhadeira. Primeiro com ela, vamos lá então. Veja, foi muito fácil. Eu tenho duas esmedilhadeiras, nessa eu coloquei um disco de lixa. Olha, um disco de lixa é como em metal. Ou madeira também, nesse como em ferro, é de grão 40, bastante áspero. Bom, vamos passar uma lixa e deixar bem bonitinho. Não podemos aquecer o metal, veja. Então vamos fazer isso dos quatro lados, tá? Eu volto e mostro para vocês. Então, já desbastei e lixei. Mas, um outro lugar que você pode estar lixando também, é na praca. No meu caso, eu tenho essa praca no meu turno. Torno profissional para madeiras, que eu já mostrei como fazer essa praca em outros vídeos. Então eu vou dar mais uma lixadinha nessa praca. Quando for usar uma praca de lixa, seja madeira ou metal, nunca coloque de assim. Porque vai estourar. Então, sempre assim, olha. Olha, ela girando, olha. E puxando para baixo. Para baixo não tem problema, é todo santo ajuda. Agora, para cima, é que não é bom. Ela pode estourar. Olha, então sempre apoiando assim. Esquenta bastante, mas fica lisinho. O metal fica perfeito. Perfeito. Agora, vamos preparar essa ponta para que ela seja o pé do formão. Essa ponta é que vai entrar no cabo. Veja, vou tirar esse cabo e cortar aqui. Essa vai ser a ponta do formão. Vamos lá, então. Então, isso aqui nós vamos mudar. Esse lado, que era o pé da lima, nós vamos cortar e fazer a ponta do formão. Bom, aqui já foi feita a ranhura para que entre no cabo. Olha, não é esse cabo. Vamos fazer um belo cabo formão de torneira depois. Vocês vão estar vendo em outro vídeo que eu vou postar para vocês. Bom, por agora eu vou pegar o disquinho de corte e cortar. Muito, muito bonitinho. Parece um Beats, ferramenta de torno mecânico. Também é muito bom para se fazer formão. Só que ele é curto. Então, e agora o material já está pronto. Resta moldar as pontas dele. Então, vamos ver um outro modelo de formão. Que seria tipo goivinha. Só que não goiva cavada no formão. Goiva só a ponta do formão. Aqui é mão livre no esmeril. Eu não tenho nem mesmo a guia do esmeril. Que foi quebrada. Vamos moldar, então. E aí está. Olha, esse é o cachorro de goiva. Ele tem uma ponta arredondada. Ele serve muito bem para fazer volutas. Agora, aguarde o próximo vídeo de como fazer o cabo. E a ferramenta ficou prontinha. Prontinha. Então, meus. Cada lima sai em torno de 30 a 35 reais. Procure a mais lisa possível. Você pode também estar trabalhando apenas na placa de lixa. Caso você não tenha um esmeril e você quer limpar, preparar o material. Você pode estar usando uma placa de lixa. Seja até mesmo na furadeira. A furadeirinha de mão também tem um pequeno rebolo de esmeril. Dá para você colocar bastante acessório na furadeira de mão. E preparar o metal bem preparado. Então, se você tem um torno para madeira. No torno de madeira, dá para você colocar o rebolo do esmeril. Você faz uma adaptação e coloca ele. E dá para se moldar os formões também. Então, tem várias formas de como preparar o metal e fazer o formão. Então, meus. O carro do formão vai ficar para o próximo vídeo. Peço que vocês permaneçam no meu canal. Procurem as playlists de como tornear madeiras. E muitas outras playlists que eu tenho aqui no meu canal. Que todos os vídeos foram feitos com muito carinho para vocês. Peço que vocês se inscrevam nesse canal. Adicione esse vídeo em seus favoritos. Para que outras pessoas possam estar vendo também. Tá? Ah, e se você gostou, melhor ainda. Clique em gostei. Um abraço, amigo Toninho, o Arterio e o VIP. E aguardo o próximo vídeo de como fazer o cabo. Vai ser bem interessante, eu garanto para vocês.